Olá, bom dia e bom feriado. Ao todo, 395 candidatos disputam uma das 19 cadeiras na Câmara dos Vereadores em Caxias nas eleições deste ano. A proporção é altíssima, quase 21 almas viventes para cada vaga. Partindo do pressuposto de que o vereador é um representante político de um grupo de cidadãos, diga-se de passagem, que o número de postulantes demonstra grande interesse de um trabalho de natureza pública por excelência, o que seria um ótimo sinal. No entanto, olhando mais de perto, será mesmo? Para ser um vereador, o candidato à vaga não deve querer ter alguma representatividade apenas quando chegar à Câmara Municipal. Essa pessoa já precisa demonstrar que tem gosto pelo trabalho representativo, capacidade de analisar o contexto social do grupo que representa, elaborar propostas condizentes com interesses sociais que faça efetiva diferença para a sociedade como um todo, que saiba se comunicar com as pessoas reais e que exista fora da sua bolha de mídias sociais. Tudo isso para dizer que um mandato não pode ser entregue apenas a um cidadão ou cidadã, cujo trabalho se resume a distribuir fartamente opiniões sobre todos os assuntos nas redes e em amealhar seguidores, criando uma verdadeira realidade paralela em torno de si. É bom que se diga que um mandato é um projeto coletivo. Não se trata de um concurso público onde a proposta de cunho pessoal passa por anos de preparação para, enfim, ter acesso a todos os benefícios que o emprego público proporciona. Um cargo eletivo precisa ter na sua essência a disposição efetiva para o coletivo. Então, não vote em alguém, por favor. Pense que aquele representante poderá fazer uma imensa diferença em discussões importantes para a sua vida na sua cidade e a vida da sua família e amigos. Não preste atenção em quantos seguidores o candidato mostra nas redes sociais. Baseado nisso, já temos muitos deputados inoperantes Brasil afora, aliás, até presidente da República. E o mais importante, antes de eleger alguém como seu candidato ou candidata, examine se ele ou ela quer de verdade servir a cidade com o mandato ou deseja apenas um excelente emprego temporário para amealhar bens pessoais e outras vantagens para si, para a família e os amigos dele ou dela. Sigamos em frente com força e fé. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.